E hoje o Gira Mundo está em Salesópolis, a gente vai começar ou terminar uma trilha, a gente vai até a nascente do Rio Tietê com trilhas SP 4x4. Vamos girar? E agora? Música A trilha foi fácil e tranquila, apenas uma estrada de terra repleta de belas paisagens. Em alguns pontos encontramos um pouco de lama para a nossa diversão, mas nada que um bom 4x4, mesmo que o original, não consiga passar. Música Música Com 1.100 km de extinção, o Rio Tietê corta praticamente todo o estado de São Paulo. Ele nasce em Salesópolis, a 22 km do Oceano Atlântico, e corre para o interior, desaguando no lago da barragem de Jupiá, no Rio Paraná. Por ter esse fluxo de sudeste a noroeste, ele foi muito utilizado pelos índios e os bandeirantes, pois era uma maneira muito prática de se adentrar no interior do estado. E essa foi a nossa aventura até a nascente do Rio Tietê, aqui em Salesópolis, com o Trilhas SP 4x4. Eu estou aqui com o João, um dos representantes do grupo. Ô João, conta um pouco para a gente o que é o Trilhas SP, qual é o propósito do grupo? Então, o Trilhas SP nasceu há aproximadamente dois anos, em 2016, e o principal intuito dele é a inclusão das pessoas na cultura off-road. Off-road para todos, com toda a família, isso é o que é mais importante para nós. Legal. Tem algum limite, assim, por exemplo, quem tem carro original pode vir nos passeios com vocês? Tem que ter o carro preparado? Não, qualquer carro pode participar com a gente. Sendo 4x4, tendo reduzida, já é possível participar com a gente. Legal. E como que faz para saber a agenda de vocês? Então, a nossa agenda é publicada em nossos canais, Facebook. Temos grupos do WhatsApp também, onde a agenda é divulgada. Legal. Então é isso. Acompanhe o Trilhas SP 4x4. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Espera aí, não fecha o vídeo ainda não, porque a trilha acabou, mas a gente me deu aqui para o Pico do Urubu e Mogi das Cruzes. Então fica tipo um bônus para vocês. E se é vídeo com bônus, então vale um like, hein? Vamos girar? E se inscrever no canal e ativar o sininho. E se inscrever no canal e ativar o sininho.